Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ela caiu na minha trap e eu não consegui dar um ataque básico nela Fudeu, clã! Já era Nem vi ele chegando Ele caiu na trap e deu ult ao mesmo tempo Vai, chef, vai, vai Meu Deus do céu Errou ult? Errei Ah, não acredito Eu simplesmente não acredito Lacha que eu tô em dia com as minhas habilidades Foi tudo um plano Pra ela ficar desequilibrada e ficar Meu Deus do céu, eu tinha ela aí e matava Levei a torre Quase levando a minha aqui, eu tô sentindo que eu serei gankado e serei morta Que eu perdi meu flash Não, não, Alistar tava top e ele deixou ele sem vida Já é pra seus grandes ult, você queima a roupa Eu tô sem mana nenhuma Nenhuma, nenhuma Ai, tomei Sai, 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 chef, sai, chef Corre Ah, eu cliquei no Minion Eles vão dominar Não joguei muito, nossa Não joguei muito mal, velho Nossa Você olhou o Malfight e falou Hummm Não, ele caiu na trap Aí eu falei Beleza, ele tá longe ainda Aí ele me ultou Aí eu fui correr Eu cliquei no Minion que tem ali em cima No jungle Aí eu ataquei o Minion Não andei Ah, não acredito que o cara tá aqui, velho Sebe? Alguém? Oi Eu tô segurando o top que tava caindo Morreu Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo, bot Boa Morpht De um dos cara Sempre melhor que o nosso, mano Saco Ah, tá Foda, Netinho É complicado, mano Caraca Vai, Skit Vai, Skit Vai, Skit Uta ele, uta ele Ai, tem um mole star aqui Sim, tava querido fazer Ah, você acha que a Arapuca é só nossa, só Ha Eu falei, mano De um dos cara é sempre melhor que o nosso Tá lá, o nosso tá que fazer não O nosso tá lá, ó No mato Pois é, tentaram fazer o domínio do negócio Pega o nosso, pega o nosso, pega o nosso, pega o nosso Enquanto isso Ele vai morrer lá e a gente pega o nosso Traz eles pra cura, talvez Se você conseguir Cuidado Ele tá pegando o nosso, enquanto isso Deixei umas traps aqui Mano, deixei altas traps Deixei altas traps Deixei altas traps Tô virando Eu vou te dar o meu negócio É do ult Tô saindo do ult dela Nossa Nossa, eles Vem Vai, skit Os dois caíram Ah Não tinha nada Você já estava sem ult? Sim, eu tava sem nada Ué, porque eles ficaram dizendo que era pra dar engage Não, era mas a gente não conseguiu chegar, né Não da pra chegar na MF O Alistar ultado ficou tankando O ult dela saiu por inteiro Sim Tem que tentar ultar ela Quando ela ultasse, eu ultá ela, tá ligado E o Alistar já tá ficando tanque Opa! Erraram. Boa! É, mas agora tu tem uma foto na gente. Sim. Boa! Mas é aranha? É sim. É, nice, botou bem. Ou quer quebra a torre mesmo? Quebra a torre. Eu ainda acho que a aranha é muito arriscada. Picho chato que seja. Uma coisa é dive nela, chap. É, se ela vacilar, você dive. Matou. Eu que segurei a torre. Vai ficar vacilando na nossa frente. Ah, tá achando o que? A gente aprendeu a jogar esse jogo ontem? Antes de ontem, mano. Boa. É o altar deles? O MF tá morto aqui em segundos ainda. A MF tá morta. Sim, sim, sim. Pegou, saiu. O que eu cliquei no bagulho. E vai dar ruim, hein? Eu tenho cura, Skit, calma. Tem cura ali no meio, ó. Tem cura aqui, Skit. Pega. Ah, pegou. Peguei, peguei. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Eu usei minha cura também. Mano, o Alistair, ele tinha que ter pego a... Tem, ele te deu o combo. Era só ele andar pra cima da cura, tá ligado? Ele não andou. Sim, ele não andou pra cura. Consegui recuperar. Agora tem o Relay. O MF, cuidado. Pode voltar. Todo mundo em mim. Matei. Olha os críticos, olha os críticos. Nem precisou. É, eu matei. Eu coloquei a trap na bunda dela e matei. É, nem precisou, ela morreu antes. Nice, nice. E aí, vamo? Para eu te dar ela. Sim. Boa. Vai, dá penta, dá penta, vai. Ah, vai dar penta eu dou. Demorou muito. Demorou muito pra dar ataque básico. Pô, acertei ulti nos três, eu merecia essa. Foi bonito, foi bonito. Te dei escudo ainda. Foi bonito, foi bonito. Merecia mesmo. Ah, você deu penta no meu coração. Fui roubado, fui roubado, fui roubado. Mais uma vez. Demorou. Demorou. Reclama do jungler agora aí, lixo. O jungler deles deu muito mais pressão no early game, né? Que tinha. Sim, sim, muito. Pois é, mas o jungler de vocês ganhou o jogo, né? O jungler deles foi muito melhor. Não é muito preciso isso. Mais preciso que o JSTV. Olha essa bola lá atrás, mano. Eu sempre esqueço da bola. É, laiaco. Caralho, esse aqui é o maior ladrão, velho. Mano, tá cheio de coisa aqui. Ele não vai passar. Passou, mas tomou uma armadilha. Morri. Nossa, tô vivo. Benção de Jesus. Matando? Só matando? Boa. Dead man e um alto. Oh, dá pra continuar? 10 segundos. Não? É, melhor recuar. É, melhor recuar. Tu tá com pouca vida. Tu tá com pouca vida. Vai botar o malfight de ult. Eu quero continuar o jogo sem morrer, entendeu? Ah, beleza. Tô 5-0-10. Prefiro continuar assim. Entendi, entendi. Entendeu? Vou escrever pros caras ali. Quem matar o Skid ganha é uma caixinha no final do jogo. Vou parar de me defender. Golpei a chave! Meu Deus. Roubou. Roubou. Você não tinha? Roubou. Não tinha. Pronto, fala aí. Aoi, Roult. Não tinha ainda eu golpear. Falei isso? Morreu a OMF. Nossa. Lou. A gente tinha voltado já se eu golpear. Ainda dá GG de qualquer jeito. Roubou. Roubou a Aranha. É incrível. É o Alistar. O cara virou pro lado errado. Você vai morrer, chepe. Eu sei. Boa. Ah, peguei na... Peguei na... Na Rede Caribe 90. Dupla explosão de Nexus. Surrender. Boa. 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 Todos saímos com vitória. Doa hora da... Gerce vai ir.